Boa tarde, gente, vamos cantar a pôr de vocês. Não se há falta em não, que nada é pra dar O amor não tem pressa, ele pode esperar Tem silêncio com fundo de arruar Na posta restante, milênios, milênios do ar E quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escapandristas virão Explorados na casa, seu quarto, suas coisas Doa a alma dos números Sábios em vão, que entrarão, decifrar O eco de antigas palavras Fragmento de cartas, poemas, mentiras, retratos Vestidos de estranha filização Não se afobe não, que nada é pra dar Amores serão sempre amados Futuros amores, quiçá, se amarão sem saber Com o amor e o dia que eu deixei pra você Agora todo mundo junto, vamos embora Não se há falta em não, que nada é pra dar O amor não tem pressa, o amor não tem pressa Tem silêncio no fundo de arruar Na posta restante, milênios, milênios do ar E quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escapandristas virão Explorar sua casa, seu quarto, suas coisas Explorar sua alma dos números Sábios em vão, tentarão, decifrar O eco de antigas palavras Fragmento de cartas, poemas, mentiras, retratos Vestidos de estranha filização Não se afobe não, que nada é pra dar Amores serão sempre amados Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber Com o amor que o dia que eu deixei pra você E, 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 e Obrigada.